E aí família, tudo verde? Bom, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Temos dois assuntos aqui para falar hoje, queria que vocês ficassem até o final comigo para entender tudo, deixar o comentário. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, você consegue acompanhar o resultado dos jogos em tempo real e também assistir ao vivo e de graça a Bundesliga e o campeonato francês. Só basta ter um celular aí conectado na internet, um notebook, enfim, para você aproveitar tudo que o OneFootball proporciona a você. Lembrando que é totalmente gratuito e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar, belezinha? Já chegou até aqui? Então vai, deixa o like aí por favor, se inscreva aqui no canal, não está inscrito? Se inscreve aí, é de graça, você não paga nada e assim você vai acompanhar todos os vídeos aqui, né? Seja membro do canal se você quiser também ajudar o canal que gosta do conteúdo, é uma forma de ajudar, né? Para que a gente produza sempre mais. E é isso, deixa o like, já falei? Se eu não falei, estou lembrando de novo. É, então vamos lá. Nós temos dois assuntos para falar, o que o Renato Gaúcho fez e o Palmeiras está sendo prejudicado ou vai ser prejudicado, o que o Abel vai fazer, entendam tudo. Vamos começar falando sobre o Renato Gaúcho, na verdade sobre o Grêmio, né? Mas até porque o que o Renato Gaúcho fez. Ontem o Grêmio jogou contra o Botafogo, inclusive ganhou, mas goleou, né? Mas o Botafogo também já era, né gente? Já caiu, enfim. Mas ele entrou com um time reserva. Eu sei que teve alguns jogadores que estavam suspensos, né? Mas eu vi a torcida, acompanhei pelo Twitter, eu vi a torcida do Grêmio, pé da vida com o Renato Gaúcho, né? Que, ah, a gente não vai ganhar nada assim, poupando desse jeito, não sei pra quê, sendo que a final da Copa do Brasil é só daqui um mês. Mas ele já está aí poupando alguns jogadores. Ele já está com foco, né? E pensando no Palmeiras, ele quer com certeza descansar os jogadores e entra risco de lesões também, né? E é aí que entra o segundo assunto do vídeo. Calma que a gente chega lá. Por que que o Palmeiras... Calma aí que eu vou relacionar uma coisa com a outra, tá? Por que que o Palmeiras tá sendo prejudicado? Por que o Palmeiras vai ser prejudicado? Enfim. Eu não acho, e eu vi muita gente falando, ah, o Palmeiras vai ser prejudicado por conta da maratona de jogos. Gente, não é que vai ser prejudicado. Quem dera a gente fosse prejudicado assim todos os anos, né? A gente com um monte de jogos, com um monte de finais pra disputar, quem dera. É que esse ano foi um ano atípico, né? No qual a gente ficamos parados aí, ficamos parados acho que três ou quatro meses, não foi? Enfim, juntou tudo e agora tá sendo essa maratona, principalmente pro Palmeiras que estava na final, que foi até a final que ganhou a Libertadores, o Palmeiras que está na final da Copa do Brasil, e aí tem o Brasileiro, logo vai entrar o Paulista também, a gente vai ter que se virar. A vantagem é que a gente tem um elenco, né? Então dá pra fazer uma mesclagem e eu acho que o Coabel deve fazer. Eu separei aqui os jogos, né? O Palmeiras, em 11 dias, o Palmeiras vai disputar 5 jogos, tirando o jogo de quinta agora, que é pelo terceiro lugar aí. Enfim, eu vou assistir mesmo assim, tá gente? Fazer um pós-jogo aqui pra vocês, pelo terceiro lugar do Mundial. Mas, a partir do dia 14, que é final de semana agora, o Palmeiras já pega o Fortaleza. Ô, moto barulhenta. O Palmeiras pega o Fortaleza, depois dia 17 o Palmeiras pega o Curitiba. Gente, dois dias depois, dia 19, vai ser numa sexta-feira, o Palmeiras pega o São Paulo. Depois, dia 22, o Palmeiras pega o Atlético Goianiense. E depois, no dia 25, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro. E aí, no dia 28, né? É a final, o primeiro jogo da final. Daqui, desses jogos todos que eu citei aqui, o Palmeiras poderia poupar principalmente contra a Fortaleza, contra o Curitiba. É, a gente sabe, gente, que o Campeonato Brasileiro, a chance é, sei lá, não sei se tem 1% de chance ainda. Mas, é muito difícil, né? Até porque o Palmeiras precisa agora focar na final contra o Grêmio. Como eu falei, o Renato já tá descansando, porque entra risco de lesões. A gente falou, ah, o Palmeiras descansou uma semana e não jogou nada contra o Tigres. É verdade, isso é verdade. Veigas, Rafael, não jogaram nada. Mas o que entra o risco de lesões, né? Então, assim, eu acho que é a hora do Palmeiras pensar em dar ritmo pro Felipe Melo, pro Wesley, né? Que o Wesley já treinou com o grupo, então pode ser que seja uma surpresa aí pra final da Copa do Brasil. Então, é a hora do professor fazer isso, né? Poupar, entrar com o Sub-20 se for preciso. Talvez contra o São Paulo, no dia 19, talvez, aí sim, o Abel deva entrar com o time titular. Até pra não perder o ritmo de jogo, né? E também porque é clássico, é clássico, a gente quer ganhar e terminar de afundar o São Paulo, né, gente? Então, a gente quer vencer. E aí, fazer uma outra mesclagem contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Goianiense, pra não perder o ritmo de jogo. Mas esses dois, Fortaleza e Curitiba, pra mim, é até mesmo o Sub-20, sem desmerecer adversário, gente. Mas nós precisamos pensar lá na frente. Nós precisamos pensar que daqui a menos de um mês, né, que é dia 28, o primeiro jogo, nós já temos uma final, um primeiro jogo de final pra disputar. Ah, o Grêmio não tá jogando nada, o Palmeiras tem grandes chances, 50% a 50%. É lógico que eu vou puxar a sardinha pro lado do Palmeiras, mas o Grêmio é um time perigoso, é um time copeiro, né? E também o Palmeiras também é. Mas a gente sabe que é um time que o Renato Gaúcho já tá no comando do Grêmio há muitos anos, então ele conhece o time do Grêmio, já jogou várias vezes contra o Palmeiras. O Abel ainda tá no comecinho aqui, né, ainda tá conhecendo bastante coisa, mas o Abel é inteligente, o Abel é esperto, e o Abel vai com certeza estudar muito o time do Grêmio aí, pra que a gente possa fazer um bom jogo, tanto na ida quanto na volta. Um bom resultado, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, né? Não adianta fazer igual fizeram aí no ano passado, né, que foi na Libertadores, que eu até citei aqui, fizemos um resultado fora de casa, aí chegou em casa, deixaram o Grêmio gostar do jogo, e a gente foi eliminado lá no Paquembuoco, e que dia que eu chorei, mas vamos falar de coisa boa, né, gente? Então, assim, eu não acho que... Ah, o Palmeiras tá sendo prejudicado. É difícil, porque são maratonas de jogos, e realmente tem que estar bem preparado, mas quem dera todos os anos o Palmeiras tivesse, né, essa mesma quantidade de jogos pra disputar, essa mesma quantidade de campeonatos aí, pra gente estar brigando por títulos, que seria maravilhoso. Mas a tendência é que isso ocorra, né, com a premiação que o Palmeiras ganhou, e ainda pode ganhar, porque a premiação da Copa do Brasil é muito grande, o Palmeiras pode montar um timaço, desfazer de algumas peças que não, né, que não tem mais jeito aqui, e fazer algumas contratações aí, e logo, logo eu atualizo vocês aqui sobre o mercado da bola, eu tô sabendo que o Palmeiras já tá interessado em alguns jogadores aí, mas eu vou buscar mais informações aqui com as minhas fontes, e depois eu trago pra vocês aqui, pra gente não ficar falando, ah, ciclano vai vir, beltrano vai vir, e por fim não vem ninguém, né, mas vou tentar aqui filtrar algumas coisas, e eu atualizo vocês. O vídeo era esse hoje, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Palmeiras é prejudicado por conta dessa maratona de jogos, ou se tá bom, né, pelo menos estamos disputando alguma coisa aí, e, bom, eu acho que é isso que importa. Deixa o comentário de vocês que é muito importante, e se vocês acham aí que o Palmeiras, é, todo mundo vai falar que sim, né, tem grandes chances de ganhar do Grêmio, com certeza todo mundo que é palmeirense aqui vai falar que sim, a não ser os anos aqui que vão falar que não, né, mas enfim, gente, é isso, deixa o comentário que eu sempre leio aqui, sempre dou coração, gosto de interagir com vocês, é nóis, gente, se vê num próximo vídeo aí, e avante, palestra! Tchau, tchau, tchau!